Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Olha só essa pergunta, mito ou verdade que o próprio tratamento radioterápico pode causar outro câncer? E eu gostaria de saber também se há algum efeito colateral durante o tratamento com radioterapia. Quem responde é o Dr. Felipe Trevisan, médico da OncoCare. Boa tarde, Dr. Felipe. Boa tarde, Maíta. Tudo bem? Então, respondendo a sua pergunta, é parcialmente verdade, viu? E por quê? Na verdade, as pessoas se preocupam muito com a radiação em relação ao surgimento de cânceres e outros tumores, muito em função do que aconteceu com as vítimas sobreviventes dos acidentes radiológicos do passado. Então, essas pessoas tomaram uma dose muito alta de radiação em praticamente todo o corpo, mas não é isso que acontece quando se faz um tratamento com radiação, ou seja, radioterapia. Nessa situação específica da radioterapia, o paciente recebe uma dose controlada de radiação, dirigida para um órgão específico no corpo dele, e a gente tem inúmeros mecanismos de controlar essa dose nas estruturas que estão ao redor do órgão que precisa ser irradiado. Então, a chance do aparecimento de novos tumores ou novos cânceres por conta do efeito da radiação durante um tratamento de radioterapia é muito rara. Então, não há necessidade de se preocupar com esse aspecto. No entanto, existem efeitos colaterais, sim, que podem acontecer por conta do efeito da radiação durante um tratamento de radioterapia, e esses efeitos dependem basicamente do local que é irradiado, do ponto que é tratado. Então, por exemplo, pacientes que se submetem à radioterapia de mama podem ter alguns efeitos colaterais do tipo vermelhidão da pele, sensibilidade na mama, pacientes que fazem radioterapia para câncer de próstata podem ter alguns sintomas urinários, sintomas evacuatórios. Então, esses sintomas dependem basicamente do local que é tratado. E hoje, como eu disse anteriormente, nós dispomos de técnicas, de formas de liberação da radiação de forma extremamente precisa, de uma maneira extremamente precisa. Então, a gente consegue levar a radiação no ponto específico, de forma segura, para que o paciente tenha o mínimo possível de efeitos colaterais. E, geralmente, quando esses efeitos colaterais ocorrem, eles são autolimitados. Eles, geralmente, ocorrem durante o tratamento, e, logo depois que o tratamento se encerra, esses efeitos melhoram muito e o paciente passa a ter uma vida absolutamente normal. Então, converse com o seu médico e saiba que, se o tratamento for bem indicado e bem realizado, a segurança é muito grande. Muito obrigado, Maíta. Eu espero ter ajudado você e seus ouvintes. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada pela sua participação.